Quero acreditar que não fui a única, que tive até à última mesmo, à espera deste momento para fazer a transição entre roupa de verão e de inverno. Acho que o outono também, como demorou um pouquinho a chegar, acabou por dar essa preguiça extra e nós não sabíamos muito bem na verdade o que esperar do tempo, se íamos ter dias muito quentes ou muito frios, mas acho que o frio veio para ficar finalmente e chegou a hora então de fazer essa transição e hoje vou partilhar com vocês cada cantinho, cada armário, cada gaveta. Acho que se nota claramente que hoje é sábado, eu estou em modo fim de semana, como vocês podem ver, fato de treino, cara lavada e por isso vamos atacar então o mais rapidamente possível este espaço porque ainda temos muita coisa para fazer aqui e eu sinto que também há certas coisas da mudança que fiz em maio de junho e que pensei mesmo, logo arranjo o tempo para organizar quando na verdade esse dia nunca chegou. Aliás, acho que até vou começar pelos móveis que tenho aqui mesmo atrás de mim, vocês conseguem ver um aqui deste lado e temos outro daquele. Primeiro móvel, temos malas e sapatos e como vocês podem ver é totalmente uma ilusão. Isto já está meio que bagunçado, dá para ver perfeitamente que não está ultra organizado, malas juntamente com sapatos, etc. Mas, como vocês vão poder ver, eu tenho aqui estes dois blocos em que tenho sapatos e posso-vos dizer que tenho montes de sandalias aqui em baixo, tenho ténis, tenho botas, enfim, zero organizado e a única coisa que está minimamente é esta secção onde tenho os meus sapatos de casamento, algumas coisas de costura e isto são dois blocos onde tenho coisas mais relacionadas com o meu trabalho. E vamos retirar tudo das parteleiras e também dos cubos, organizar e voltar a arrumar. Aqui está o resultado inicial deste móvel, como vocês podem ver, já organizei as coisas de maneira diferente e ainda existem muitos espacinhos vazios, mas não se preocupem que vão ser preenchidos, porque aquilo que eu fiz foi só organizar mais ou menos as coisas que já estavam aqui e algumas também já estavam de fora selecionadas para vir para este móvel, mas eu acredito que vai encontrar muitas mais para colocar aqui. Mas vamos por partes. Aqui em cima eu coloquei as minhas malas de outono e inverno, aquilo que eu realmente utilizo nesta estação. Eu também não tenho muitas malas, as poucas que tenho, adoro-as e tento manter ao máximo o nível reduzido de malas por caso que não é necessário, portanto este é o meu clã. Depois tenho aqui então os meus sapatos de inverno. Eu tenho muito menos sapatos de inverno do que de verão, então é muito mais fácil de eu colocar tudo aqui nestas duas prateleiras. Como vocês podem ver, ainda tenho aqui um espaço vazio porque eu tenho outros sapatos ali na outra zona do meu roupeiro que eu estou pensando em colocar tudo aqui para ser mais fácil. Coloquei aqui botins e também os meus Converse Move, que são assim de cano alto, portanto coloquei os beige, os pretos e depois, como vocês podem ver, as minhas botas são todas pretas. Dá para reparar que eu adoro preto. É que eu chego a outono e inverno e viro morcego. Digam-me nos comentários abaixo se vocês são iguais a mim. E aqui nestes blocos, o que é que eu fiz? Coloquei aqui ténis e as minhas croques, que eu utilizo mais para ir passear a Elsie, etc. e para fazer exercício. Portanto, são aquele tipo de sapatos que eu não utilizo no dia a dia, mas mais em ocasiões pontuais. E aqui tenho os sapatos de festa fechados, que eu honestamente não os queria colocar no topo do meu roupeiro porque eu já sei que provavelmente vou utilizá-los e para ficar mais prático coloco aqui e acredito que também vá colocar pelo menos mais um par de sandálias que eu utilizo com colas, etc. Aqui em baixo mantivo os meus sapatos de casamento. Estou aqui na caixinha organizados, faz todo sentido. Aqui ainda não temos nada. Isto é um ambientadorzinho que eu coloco aqui, para ficar com cheirinho agradável cada vez que abre o móvel. E aqui deste lado tenho então as malas de verão. Como vocês podem ver, eu não tenho assim tanta coisa. Aqui temos sandálias de salto, ali temos mais sandálias rasas, chinelins, etc. Estes sapatos, eu não sei porquê, estou a sentir que não os vou usar. Eu tenho-lhes dado muito pouco uso. Não são os sapatos extremamente confortáveis também. Então eu vou só assumir que os vou doar porque eu também tenho esse intuito. Tudo o que eu não utilizar ou o que eu senti que não vou mesmo utilizar, eu vou doar, assim como muita da minha roupa que está ali dentro. Vamos então agora atacar este bloquinho aqui. Vou afastar o charrio também para ser mais prático. e vamos então ver o que é que vamos retirar daqui. Eu já tenho medo porque estes blocos aqui estão mesmo muito assustadores. Tenho aqui coisas completamente à toa, tanto neste bloco como neste. Este é mais tecido e assim, eu também tenho que dar uma volta nos meus tecidos de costura. Deste lado também já temos tudo organizado. Continuamos fortíssimos. Aqui a organizar os cubinhos também. Como vocês viram, eu estive também a retirar os colares com miçangas, etc. daqui desta zona. Agora coloquei só os fios que eu gosto de utilizar mais no inverno. Tenho aqui alguns só com cores mais específicas, mais escuras até, porque eu adoro estes colares de pedras. Acho que fica muito lindo. Depois aqui deste lado tenho fios mais simples e aqui são correntes e pedrinhas maiores, como vocês veem. E aqui tenho o meu espelho e também tenho esta caixa que foi aquela tal caixa que eu já tinha organizado durante a semana. Portanto foi muito mais fácil. E estas parteleiras estão totalmente vazias porque honestamente eu tinha aqui decoração aleatória. Mas eu estou mesmo a ponderar, fazer aqui algumas alterações e arrumar coisas que são realmente úteis no meu dia-a-dia e que eu posso mesmo aproveitar para organizar. E aqui em baixo temos então a minha máquina de costura. Temos esta caixa que estava no outro armário anteriormente. E depois puxei esta parteleira ligeiramente para baixo para conseguir colocar estes quatro blocos. Aqui em cima tenho uma bolsa com todos os meus óculos de solo. E será aqui que eu vou guardar maioritariamente coisas mais aleatórias, mas que eu utilizo no dia-a-dia. Este cubito é com coisas de costura também, tal como esta caixa. E depois aqui em baixo temos toda a parte de eletrónica já organizada por caixinhas e saquinhos. E aqui é tudo referente a documentação e coisas de trabalho que tenho aqui por casa que me é útil. E é isto. Por agora estamos assim. E aqui é que está um bocadinho mais caótico. Temos a Lama Elce e está a descansar. É uma pilha de coisas que eu ainda não sei onde é que vou guardar, mas que são essenciais. Estão em umas caixas que são para o lixo, mas há algumas coisas aqui que são essenciais. Eu só tenho que arrumá-las num sítio mais apropriado. Vou agora mesmo buscar o meu escadote e começar a atacar então as partes superiores do meu roupeiro, que eu sinto que vai ser mesmo o pior. E depois cada parte de caditos. Aqui tenho mais casacos, ali blusas, da parte de baixo calças e depois vestidos. Portanto, vamos lá. Topo do roupeiro completamente concluído. Como podem ver, adicionei aqui esta caixinha também, beige, que acabei por organizar algumas joias e coisas de verão. Ali biquinis. Aqui esta box também é os sapatos. E depois aqui deste lado tem então roupa de verão. Nomeadamente vestido. Eu tinha ali imensa coisa. E realmente estava a roubar espaço. Não que não coubesse tudo aqui, mas as camisas, como são um pouco mais compridas, estavam a ficar muito amachucadas. Então eu decidi retirar daqui a maioria das coisas de verão, que já tinha. A única coisa que mantive foi mesmo os vestidos de festa, que não convém a ser amachucados, etc. Portanto, estes vestidos assim mais delicados eu mantive. Depois tenho aqui este vestido preto também, que é de festa. E depois as minhas camisas e os poucos vestidos que tenho. Tenho que pegar os 3, 4 no máximo de inverno. E assim fica tudo muito mais organizado. Também estou a aproveitar para fazer uma seleção de coisas que já não usei durante este verão. Eu faço sempre questão de dar alguma parte do roupeiro e garantir que tudo aquilo que eu tenho aqui eu utilizo mesmo. Mas pronto, vou aproveitar também para tirar estas camisas de verão, que já não vou usar. Tons de pastel. Eu vi morcego, já vos disse. Eu às vezes não acreditam, mas depois quando acabarem de ver o meu roupeiro vai ser muito assim. Vai ser uma mancha branca e preta, literalmente. Mas acho que é importante. E acaba também por me dar aqui um bocadinho mais de abertura no roupeiro para ficar tudo mais organizado. Ser mais simples vestido também de manhã. E deste lado, é que ainda não toquei praticamente nada. Ainda quero adicionar ali do outro lado mais um bloco com roupa de verão. Porque tenho aqui algumas camisas e algumas coisas que eu sei perfeitamente que não vou usar estes tons agora no inverno. Portanto, mais uma vez, dar espaço um bocadinho às roupas de inverno. E mesmo que fique folgado, é bom sinal. Domingo e nós estamos como? Cabelo lavado. Tomei um belo banhinho hoje de manhã. E também aproveitei para ir dar uma voltinha maior com a Elsa. E hoje está um dia super bonito. E a nossa rotina de domingo normalmente começa sempre assim. Com um belo passeio e depois um banhinho. O que está mesmo mais em falta neste momento é a zona do charriou. Que tem algumas coisas aleatórias penduradas. E também esta zona que está cheia de cabides. Quando eu também tirar aqui estas roupas também vai ser muito mais prático para mim. E começar a sentir que realmente o espaço está a começar a ficar totalmente limpo. Mas antes disso vou só mostrar-vos o meu destralha porque eu estou mesmo muito feliz. Eu entretanto já fui deitar o lixo fora. Tinha um saco de lixo. E agora é estes saquinhos que eu vou acabar por doar. Aquele saco tem algumas coisas mais aleatórias. As caixas de óculos por exemplo extra. Já agora vou aproveitar para partilhar com vocês o destralha que eu já fiz. Estou super super feliz. Tenho ali dois sacos com roupa. Este saco tem alguns acessórios e também sapatos. E por fim temos este saco com coisas mais aleatórias. Por exemplo caixas de óculos extra. Algumas malas. Por isso estou super feliz de ter conseguido retirar tanta coisa dali. E realmente há o mesmo a precisar. São coisas que eu já não tenho tanta... Já não dou tanta utilidade aliás. E coisas até mesmo repetidas. Porque como eu trabalho que vocês sabem. Recebo muita coisa. E às vezes chega um ponto em que estou só a acumular coisas que são praticamente iguais. Portanto assim dou oportunidade a outras pessoas de ter. Eu faço sempre uma doação. Relativamente a este tipo de artigos que já não me fazem sentido ter por aqui. Portanto eu vou levar até para a minha mãe. Porque normalmente é ela que faz as doações por mim. E tenho aqui também este baú que eu já tenho há anos e anos. É uma das coisas mais antigas que eu tinha aqui. Mas que eu realmente já não dou mais uso. Então eu vou levar até para a minha mãe. Eu não estou a acreditar que o meu chão já está limpinho. Sério eu estou muito orgulhosa. Vejam só. O chá rio até precisava de ser afinado. Eu tive a parafusá-lo melhor. Porque alguns parafusos estavam muito soltos. Então ele estava assim meio wobbling. Mas já consegui aqui organizar. Como podem ver eu coloquei os cabitos todos branquinhos. E coloquei aqui alguns dos casacos que eu mais utilizo. Do beige. Depois aqui um compadrão. E depois os espetinhos que eu amo. E toda a parte do roupeiro também já está super organizada. Estou mesmo mesmo muito feliz. Porque foi assim uma milestone que eu ainda não tinha conseguido cumprir nesta casa. Posso vos dizer. Porque sempre fui acumulando coisas. Porque não queria lidar com elas lá em cima. E agora está tudo organizadinho. Como podem ver coloquei ali o saco. Que eu vou arranjar mesmo uma caixinha com rodas. Para ser mais simples para colocar aquela roupa ali. E tenho aqui outra caixa também com coisas que eu ainda estou na dúvida se irei utilizar ou não. Durante este período. Tenho ali só caixas de cartão no corredor. Já levei tudo para a casa da minha mãe. Como vos disse. E tenho aqui este saco com lixo. E aquele saquinho ainda são coisas que eu estou a acumular e a guardar para depois levar. Mas fico também muito aliviada de já não ter as coisas aqui em casa. Acabo de ficar tudo muito mais clean. E o que falta mesmo agora é as coisas que estão em cima da mesa. E também as gavetas. Como vos disse. Uma coisa que eu ainda não tinha mencionado. É que esta cómoda também já está toda arrumadinha. Estive também a dar aqui uma volta. Retirei algumas coisas que não estava a usar. Ou que já tinham terminado e não tinha deitado as embalagens fora. Portanto. Aqui já está tudo organizado. Os meus perfumes a mesma coisa. Tenho aqui alguns que estão mesmo na última. Mas eu só vou mesmo desfazer-me das embalagens quando estiverem totalmente vazios. Ou então vou até mesmo enche-lo. Porque alguns estão para encher. E depois. Primeiro a gaveta já está totalmente organizada. Com toda a parte de roupa interior basicamente. Aqui na segunda gaveta são pijamas. Que também já estava bastante organizado. Esta aqui não estava nada organizada. Mas eu organizei. E esta segunda é que já estava minimamente. E eu só tive mesmo a dar um jeitinho. E a ver os pijamas que ainda queria. Os que não queria etc. Portanto já está tudo aqui também. E esta última gaveta estava um desastre. E finalmente está toda organizada. Que é roupa de casa. E roupa também de treino. E apresento-vos então o nosso resultado final destas limpezas e arrumações. Vejam só. Estou tão orgulhosa de cada cantinho deste espaço. Sério. Está tudo muito organizado. Muito direitinho. Como nós gostamos. E acabei por colocar aqui a minha câmera e outras coisas. Como podem ver. Os roupeiros então estão maravilhosos. Até dá gosto agora. Abrir cada secção deste roupeiro. Porque realmente está tudo mega organizado. Valeu totalmente a pena fazer estes dois dias de fim de semana bem completos. Estão a arrumar tudo. Mas vejam só estas gavetas. Meu Deus. Como assim? Estarei um pouco velha. Talvez porque eu celebro agora limpezia e arrumações. Quem diria, não é? Portanto a pessoa claramente está na sua fase adulta. Porque senão nem estava para aí virada. Mas pronto. Estou muito, mas muito feliz com todas as alterações que fiz. E este foi o nosso vídeo de hoje sobre todo o deep cleaning e arrumações que eu fiz de transição de verão para inverno no meu roupeiro. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir este vídeo. Que vos dê vontade também de ir a organizar as vossas coisinhas. E é claro, se gostaram deixem de já o vosso grande gosto. Subscrevam o canal no botãozinho vermelho aí em baixo. E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho